A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. É um momento muito importante para o município, um momento que a gente coroa todas as forças vivas, a Câmara de Vereadores, o Executivo, enfim, que lutou desde 2008 para que isso aqui mudasse o conceito e graças a Deus agora fomos privilegiados nesse governo. Demanda judicial ou não, o governador já deu a posição dele dizendo o seguinte, que ele tem muitas demandas judiciais, mas priorizou essa, graças a Deus, que Itapos está de parabéns e a região inteira. No momento que ele vai lá e encerra o Sertão agora, anunciar um começo de obra, uma ligação asfáltica, a nossa região como um todo ganha. Então nos sentimos eternamente agradecidos. Feliz aí com a obra. Vamos em frente. Vamos inaugurar ela antes do fim do ano. Se der. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto